Galega 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 Minha, não renda, galega minha mulher, e quem tem que a mulher, não renda, vai ficar com o pau do pé. Galega Minha, não renda, galega do barito, quem tem que a mulher, não renda, não pode se dar contigo. Oh, meu senhor, boa tarde, boa tarde de provar, e a todos peço desculpas que a galega vai terminar. Galega Minha, não renda, galega minha mulher, e quem tem que a mulher, não renda, vai ficar com o pau do pé. Galega Minha, não renda, galega do paraíso, quem tem que a mulher, não renda, não pode se dar contigo. Galega Minha, não renda, galega minha mulher, e quem tem que a mulher, não renda, vai ficar com o pau do pé. Galega Minha, não renda, galega do paraíso, quem tem que a mulher, não renda, não pode se dar contigo. Galega Minha, não renda, galega do paraíso, quem tem que a mulher, não renda, vai ficar com o pau do pé.